Galera, já passamos ali a Avenida Brasil Esqueci de filmar pra vocês Agora vamos pegar a ponte de Niterói aqui, beleza? Vamos aqui no Porto Já era, 13 quilômetros Rio de Janeiro Passando a fase crítica, eu imaginei que ali mudou bastante, cara Antigamente, tem uns tacumes lá, eles tirou uns tacumes Tem um Porto, ó Nada disso, cara O tamanho do avião, cara, é gigante, né? Vou filmar pra vocês aí o ponte Rio-Niterói A ponte lá E aí Quer dizer, agora que eu estou vendo que tem fiscalização eletrônica e eu boiando aqui, mano. Se eu não levei uma moto aqui, mano, na ponte aqui, não, eu não perco. É esperto que as motos aqui, mano, essa cobrança de faixa tem que ficar meio atento, tá ligado? Se não, você pode pegar um. Mas é da hora, a ponte, cara. Show de bola, hein? E lá do outro lado, ó, o contovado lá, pra abrir o teu pão de açúcar, tem uma noçãozinha básica. Tá alentando bastante aqui. Nossa, mano, foi embora a ponte, hein, mano. Ficar aqui, ó, vou pegar pra mostrar pra vocês aqui. Não sei se dá pra ter uma noção de onde a açúcar vai. O contovado lá em cima. Vou embora, hein. Nossa, as plataformas de petróleo, viu, nossa. Nossa, mas mudou bastante o Rio de Janeiro, galera. Da última vez que eu vim pra cá, mano, é ali na Avenida Brasil, ali, onde é o ponto crítico, eu achei que tinha uns tacume, cara. Os tacume de madeira, os caras tinham ali, agora tá tudo aberto. Não sei por que que os caras tinham fechado lá, sabe? Mudou bastante, viu, sinalização, achei que ia ser mais perigoso, questão de via, mas foi tranquilo. Nossa, as plataformas petrolíferas ali, galera, não sei se vocês conseguem ouvir aqui. Dá pra ver um top, mano. Show de bola. Olha o Porto Santo do Morro, cara. Nossa, olha os caras. Caraca, mano, tem uns... Esparta-navinho ali, da Ilha Marinha, agora eu tô vendo. Olha o Porto Santo do Morro ali. Tá na hora. Show de bola. Não sei se tá dando pra vocês verem, hein, galera, mas... Tá dando pra ver perfeito, mano. Ficou probado e tal. Show de bola. Isso tá gravando, né, porque vai que... Ah, tá gravando. Nossa, já pensou se não tá gravando o bagulho? Aí fudeu. Tá ventando bastante aqui, galera. Você tem que tomar cuidado com o Sadar aqui, mano. Tá vendo? 80 km por hora. Você tem que ficar atento ao tráfego aqui. Não pode se distrair também, senão vai dar um panso bonito. Viu? Mas é da hora aqui, viu? Essa ponte aqui, primeira vez que eu venho pra cá, galera. Eu já tinha vindo, na verdade, no Rio de Janeiro, né? De ônibus, fui no Pão de Açúcar. Tá franho olhando ali. Tô no Pão de Açúcar ali. Mas dessa vez aqui eu vou pra praia ali, hein, tá quateado. Os aviões, a porta na vila ali, o aeroporto dos anos do mundo. Nossa, tá parando o aeroporto, parece, cara. Vamos ver os aviões daqui. Tô de bola, hein. Nossa, as portas tá fora, vamos lá, cara. Nossa, isso é que louco, mano. É, eu tava vendo lá, os parques lá. Show de bola, mano. Outro lado lá também, a hora da hora. Nossa, 26 minutos pra chegar na Itacoatiara, mano. Agora são 11 horas e 7 minutos. Saímos de Bragança, era... 5 e meio, eu acho. Mas é gigante aqui, hein, isso. A ponte vai acabar logo ali, galera. Se a gente terminar a ponte, eu vou desligar a câmera, beleza? Mas tá registrado aqui a... O topo da ponte Rio de Janeiro, hein. Bacana, viu? Eu gostei daqui, mudou bastante o Rio de Janeiro, cara. A entrada ali, antigamente, era mais... Era bem mais precário. Agora tá bem mais assim... Mais recapeado, mais organizado, sinalizado. Eu acho que mudou, mudou bastante, cara. Muito, até demais. Quem é das antigas vai saber, né? Tinha uns tacume, eu não sei se esse cara tava reformando o bagulho. Mas é isso aí, galera. A ponte de Bacana já acabou. E vou desligar a câmera, beleza? Qualquer novidade, ligo pra vocês aí. Forte abraço, fiquem com Deus. Qualquer novidade, ligo a câmera pra vocês aí. E vai terminar já. Nossa, mano, não tem nenhuma moto aqui, mano. Nisso que eu tô... Que chamou atenção, cara. Só pá, eu e a frango e moto. O tamanho da desembarcação. Não tá muito, só. Puta, mano. É muito mentira. Não é muito, mano. Muito toque. Caramba, o EPS parece que parou. Ah, não. Tá funcionando o EPS. Bom, é isso aí, galera. Um forte abraço. Nossa, fiquem com Deus. Assim que chegar ali pra parar, eu vou desligar. Nossa, a moto é ali, ó. Fantástico de caminho aqui. E aí... Música 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 Opa, boa tarde Música É qual que é o valor mesmo? É qual que é o valor do pedágio? Não estou entendendo É qual que é o valor do pedágio? R$2,30 Ah, R$2,30 Peraí, R$2,30 Eu vou pagar de duas motos Deixa eu pegar aqui Isso, essa daqui de trás Obrigado R$2,30 Tchau. Tá certo, pra cá Nossa, sentou um poro meus olhos, velho Bom, é isso aí, galera Eu ia desligar a câmera, no fim nem desliguei, né, mano É que foi meio corrido ali Nossa, nem vi o... Deixa eu ver aqui Pegar a ponte ali, mano Ficar ligeiro Você vê que é bastante detalhe, ainda bem que tá com o GPS, mano Porque aqui ele não tem que tá com a tiara direto, né Ele só tem a... Malha praia, né Cara, isso... Vou desligar a câmera galera, fui!